No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Bânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é terça-feira, 18 de dezembro de 2018. Hoje é o Dia Internacional dos Migrantes. E o Dia do Museólogo. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Justiça do Rio autoriza o Estado a vender a CEDAI. Governador eleito, Wilson Witzel, cria a pasta temporária para fazer transição da segurança pública do Rio de Janeiro. Conselho Nacional de Justiça pode discutir a proposta que regulamenta o auxílio moradia. Relatório mostra que 63% dos jovens com até 19 anos concluíram o ensino médio no Brasil. Califórnia é atingida por ondas gigantes. Chile vai organizar a cúpula do clima no ano que vem, após desistência do Brasil. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Prefeitura do Rio retornou com a campanha de vacinação contra a febre amarela. O objetivo é atrair os cariocas que ainda não se vacinaram a comparecerem a uma das 232 unidades da rede de atenção primária para se protegerem contra a doença. A Secretaria Municipal de Saúde também ampliou o público-alvo da vacinação. O grupo passa a ser formado também pelas pessoas com 60 anos ou mais, além dos que já faziam parte, que são as crianças a partir dos 9 meses e adultos com até 59 anos. Somente neste ano, um milhão e meio de doses da vacina foram aplicadas na cidade do Rio. Pesquisadores que perderam material de trabalho com o incêndio no Museu Nacional em setembro deste ano foram convidados por uma missão diplomática dos Estados Unidos para fazer um intercâmbio no Smithsonian, Instituto do Governo Norte-Americano, associado a um dos maiores complexos de museus do mundo. O grupo tem 14 pesquisadores que tinham urgência em concluir suas pesquisas. O programa vai custear as passagens e a estadia nos Estados Unidos, além de conceder uma ajuda de custo. A Justiça autorizou o Estado a vender a CEDAI. Por 17 votos a 5, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio derrubou nesta segunda-feira a emenda aprovada pela Assembleia Legislativa que impedia a venda da CEDAI. Segundo o relator desembargador José Roberto Lagranha Távora, a emenda aprovada pela LERJ quebrava a confiança e a segurança jurídica no processo referente à recuperação fiscal com a União. A CEDAI foi dada como garantia um empréstimo de R$ 2,9 milhões. A decisão acolheu o pedido de liminar feito na ação direta de inconstitucionalidade assinada pela Procuradoria-Geral do Estado. O governador eleito, Wilson Witzel, confirmou nesta segunda-feira a criação de uma secretaria temporária em conjunto com o Gabinete de Intervenção Federal para realizar a transição da segurança pública no Rio de Janeiro. Witzel indicou o engenheiro Roberto Mota para chefiar a pasta. Em nota, a assessoria do novo governo anunciou que a estrutura temporária vai durar até junho de 2019. No dia 12 de dezembro, o governador eleito reafirmou em uma rede social o fim da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro e classificou a medida como sendo necessária. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer. Olá, Lourne Alvim. Quais foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou na noite desta segunda-feira os pré-indicados para a edição 91 da cerimônia do Oscar em nove categorias. O grande circo místico de Caca Diegues, que tentava representar o Brasil no prêmio de melhor filme estrangeiro, acabou ficando de fora da lista. E com isso, o Brasil vai completar 20 anos sem um representante nesta categoria do Oscar. O último foi Central do Brasil, em 1999. Em 2004, Cidade de Deus teve quatro indicações, incluindo a de melhor diretor para Fernando Meirelles, mas não disputou como filme estrangeiro. E nos 140 anos de nascimento de Paul Klee, o artista suíço terá a sua maior exposição no Brasil. Com mais de 100 obras entre pinturas, gravuras, desenhos e objetos pessoais, Equilíbrio Instável será inaugurada em fevereiro no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo e depois passa pelas unidades do Rio e de Belo Horizonte. A mostra vai reunir estudos e gravuras do final do século XIX até telas dos anos 20 e 30, que apresentam as experiências com cores e formas abstratas que se tornaram características de sua obra após uma viagem à Tunísia em 1914. E marcada pela aproximação da música clássica com a popular, a orquestra carioca Johan Sebastian Rio, dirigida pelo regente e violinista Felipe Prazeres, faz nesta terça-feira no Teatro Riachuelo Rio um tributo à cantora inglesa Amy Winehouse. Ela terá alguns de seus principais sucessos, como Rehab, Back to Black, You Know I'm No Good e Valerie, interpretados em versões instrumentais e inéditas. Pelos 20 músicos no palco, o Teatro Riachuelo fica na Rua do Passeio, número 38, no Centro. O espetáculo começa às 8 da noite e os ingressos custam a partir de R$ 50. E o fim de 2018 tem sido movimentado no Teatro Municipal. O histórico palco na Cinelândia, no centro do Rio, recebe um total de 43 sessões de diferentes produções. E entre os espetáculos que vão ocupar o lugar, destacam-se montagens como Gisele e o concerto natalino da Orquestra Sinfônica Brasileira. Todos mantêm preços populares, com ingressos a partir de R$ 5. O Teatro Municipal fica na Praça Floriano, sem número, no centro. A temporada acontece apenas nos dias 22 e 23 de dezembro. E essas foram as novidades de Cultura e Lazer de hoje. Até a próxima. Obrigada, Lohane. Até a próxima, Lohane. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu claro, a umidade relativa no ar é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu claro e agora, na Ilha do Governador, 34 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Um incêndio no bairro Educandos, em Manaus, atingiu cerca de 600 casas na noite desta segunda-feira. As informações são da Defesa Civil. Até o momento, quatro vítimas foram levadas aos hospitais da capital. Segundo as testemunhas, o incêndio começou por volta das 8 da noite, no horário local, em uma região com dezenas de casas de madeira. O fogo se propagou para residências de alvenaria. E a situação das chamas foi agravada pela quantidade de veículos estacionados nas vias, o vento constante e uma falha na distribuição de energia elétrica. A Prefeitura informou a criação de uma força-tarefa para atender vítimas e famílias desabrigadas pelo incêndio. A Agência Nacional de Aviação Civil iniciou uma operação para intensificar a fiscalização nos principais aeroportos do país. De acordo com a ANAC, o objetivo da ação é observar a prestação de assistência aos passageiros em relação aos serviços ofertados pelas empresas aéreas. Chamada de Operação 2019, a fiscalização será feita em duas fases. A primeira começou nesta segunda e vai até o dia 6 de janeiro. E a outra segue entre os dias 25 de fevereiro a 9 de março de 2019, no período do Carnaval. As duas etapas coincidem com momentos de grande fluxo de passageiros nos aeroportos do país. O Conselho Nacional de Justiça deve discutir nesta terça-feira a proposta de regulamentação do auxílio moradia. O valor do benefício pode chegar a até R$ 4.377. No último dia 26 de novembro, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o auxílio moradia após o presidente Michel Temer sancionar o reajuste nos salários dos ministros do Supremo. Com isso, o salário dos magistrados passou de R$ 33 mil para R$ 39 mil. O texto prevê que o benefício seja temporário e será revogado se o magistrado recusar imóvel funcional ou passar a conviver com outra pessoa que ocupe imóvel funcional ou receba ajuda de custo para moradia. Dos 3,2 milhões de brasileiros com 19 anos, 2 milhões concluíram o ensino médio. Esse número representa 63,5% do total. Esses números contam em um levantamento divulgado pelo Movimento Todos pela Educação, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2012 a 2018 do IBGE. Do total que não concluiu o ensino médio, 62% não estão mais na escola e desses jovens, 55% pararam de estudar no ensino fundamental. Ainda segundo o estudo, entre 2012 e 2018, houve um crescimento de 11,8 pontos percentuais na taxa de conclusão do ensino médio até os 19 anos. A avaliação do Todos pela Educação é que o baixo índice de conclusão da educação básica na idade certa está relacionado à taxa de insucesso escolar, ou seja, a combinação da reprovação com o abandono. No Rio de Janeiro, 11 horas e 35 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura, de volta. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, muito bom dia, Vânia. A China criou uma enorme estação solar, que é equivalente ao tamanho de 150 campos de futebol. A outra novidade é que a estação foi planejada no formato de um panda. Chamada em português como Usina de Energia Panda, ela foi finalmente concluída na cidade de Datong. Com uma estimativa de produção energética enorme, segundo a empresa, poderá haver uma redução em emissão de carbono de cerca de 2.740.000 toneladas. A preocupação referente à captação de água tem crescido entre os pesquisadores. Segundo os cientistas da Universidade Nova Gales do Sul, nossas reservas de água estão diminuindo ao mesmo tempo em que mudanças climáticas estão ocasionando mais chuvas intensas, apontando secagem dos solos como o principal culpado. Os pesquisadores usaram dados de 43 mil estações pluviométricas e de 5.300 locais de monitoramento de rios de 150 países. Esse é mais um uso das tecnologias a favor da sustentabilidade. Na Finlândia, cientistas acreditam ter descoberto a primeira vacina do mundo para proteger abelhas e evitar a redução da população destes insetos, que poderia causar uma crise alimentar mundial. Vai lembrar que as abelhas contribuem para a polinização de 90% dos principais cultivos de todo o mundo. Segundo a ONU, mais de 40% dos polinizadores invertebrados, em especial as abelhas e as borboletas, estão ameaçados de extinção. A vacina busca nas abelhas resistência necessária para combater doenças microbianas graves. E para terminar as novidades de ciência de hoje, após o incêndio que devastou o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o Google revela um projeto que preserva alguns desses artefatos preciosos em forma digital. Por meio do mecanismo Street View, a equipe de artes e cultura do Google começou a disponibilizar a coleção para visualização antes do incidente. Uma espécie de tour virtual faz com que milhares de pessoas que não o conheceram possam tomar conhecimento de forma digitalizada. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá. Até lá, Bruna. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,8916 para a compra e a R$ 3,8933 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,4349 para a compra e a R$ 4,4376 para a venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954. A inflação de novembro, medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de menos 0,49%. A Bovespa opera em alta de 0,02%. Os cinco sábados consecutivos de manifestações dos coletes amarelos provocaram uma queda de 30% no volume de vendas em dezembro na França. Mais de 500 lojas tiveram vitrines quebradas, foram saqueadas ou sofreram outros estragos durante os tumultos. Os dados foram divulgados pelo presidente da Câmara de Comércio da região de Ile-de-France e de Dierkelin. Diante da situação, os comerciantes franceses estão propensos a abrir as portas à noite para diminuir o prejuízo. Os protestos nos últimos finais de semana geraram um prejuízo de mais de 2 bilhões de euros no setor, que não podem mais ser recuperados até o fim do ano, segundo o Conselho Nacional dos Centros Comerciais da França. A ONU pediu à comunidade internacional que contribua com 350 milhões de dólares na ajuda aos palestinos em 2019. O valor é inferior às necessidades, mas que chamou de realista diante da falta de doadores. As Nações Unidas assinalaram que as contribuições têm se reduzido desde 2018, quando o orçamento da ajuda foi de 539 milhões de dólares. Esta assistência vai beneficiar 1 milhão e 400 mil palestinos, através de mais de 200 projetos. O orçamento da ONU para ajudar os palestinos tem sofrido com a recente decisão dos Estados Unidos de eliminar quase todas as suas contribuições para esta finalidade. Um sistema de baixa pressão, que veio do Alasca, tem provocado ondas gigantes na região que vai de Washington até a Califórnia, na costa oeste do país. Na Califórnia, elas passaram de 12 metros de altura. As autoridades pediram cuidado para quem visitasse o litoral nessa região, mas muitos moradores se arriscaram no pier da Baía de São Francisco. De acordo com o jornal Washington Post, uma competição de surf foi adiada. Especialistas afirmam que a altura das ondas é explicada por causa dos fortes ventos provocados pelo sistema de baixa pressão originado no Alasca. O Chile será o país organizador da Cúpula do Clima de 2019, a COP25, após a recusa do Brasil em sediar o evento. O ministro do Meio Ambiente e Energia da Costa Rica, Carlos Manuel Rodrigues, afirmou durante a COP24, que acontece em Katowice, na Polônia, que os países latino-americanos decidiram apoiar o Chile para que seja o anfitrião da próxima edição da Cúpula. A organização do evento fica sempre a cargo de uma região diferente, de maneira rotativa, e no ano que vem será a vez da América Latina. Além disso, ainda de acordo com o ministro, a Costa Rica será a sede de uma reunião prévia à COP25, que vai acontecer em outubro. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Inscritos no programa Mais Médicos têm até esta terça-feira para se apresentar nos municípios. A repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Os médicos brasileiros inscritos na primeira etapa de seleção do programa Mais Médicos que foram formados aqui no país vão ter até esta terça-feira para se apresentarem nos municípios. Mas o início das atividades deve ser combinado com o gestor local. Já as inscrições para brasileiros e estrangeiros formados no exterior terminaram no último domingo. Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde vai fazer um balanço das vagas disponíveis, que vai apontar o resultado da soma de desistências e daquelas que não tiveram procura. Criado em 2013, o programa Mais Médicos ampliou assistência na atenção básica, inserindo médicos nas regiões com carência de profissionais. O programa conta com 18.240 vagas, levando assistência para aproximadamente 63 milhões de brasileiros. Reportagem Cíntia Moreira. Economia do país deve crescer 2,7% em 2019. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo. A economia brasileira deve ter um avanço de 2,7% em 2019. O salto será consequência principalmente da expansão de 3% do setor industrial e de 6,5% do investimento. A previsão faz parte do informe conjuntural divulgado nesta semana pela Confederação Nacional da Indústria. No entanto, segundo a CNI, esse cenário só deve se confirmar se houver um ajuste duradouro nas contas públicas. Avançar nas reformas estruturantes, como a Previdência e a Tributária, por exemplo, estão entre as medidas fundamentais. Para o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, a aprovação dessas medidas garante melhorias no ambiente de negócios. Um dos pontos-chave, segundo ele, é investir na desburocratização. O mundo hoje tem muito capital com vontade de participar de projetos, de parceria público-privada, de concessões, de privatizações. Então, nós temos que dar segurança jurídica, temos que dar condições em ambiente de negócios para que essas empresas, esse capital venha para o Brasil com interesse em participar desse desenvolvimento e desses investimentos. Se o Brasil der as condições necessárias, o capital virá. Ainda segundo o documento, as previsões apontam para a queda na taxa de desemprego, que deve chegar a 11,4%. Outra estimativa indica que a inflação do país deve ficar em 4,1% no ano que vem. Já a taxa nominal de juros básicos da economia alcançará 7,5% ao ano no fim de 2019. Apesar das previsões animadoras, a CNI enxerga riscos caso o país opte por reformas limitadas e incompletas. Para a entidade, esse contexto gera desconfiança dos empresários e consumidores, o que significa estagnação da economia. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o crescimento do país em 2018 ficou abaixo do que se estimou no fim de 2017. Para a instituição, o adiamento das reformas foi um dos fatores que prejudicou o desempenho da economia e do próprio setor. Reportagem Marquesan Araújo MEC informa que primeira edição do SISU 2019 deve abrir mais de 235 mil vagas. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. Nesta segunda-feira, o Ministério da Educação informou que o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, vai ofertar no primeiro semestre do ano que vem mais de 235 mil vagas distribuídas. Quem quiser concorrer ao processo seletivo deverá se inscrever pela internet no site sisualuno.mec.gov.br entre os dias 22 e 25 de janeiro. Para disputar a vaga, é preciso que o estudante tenha feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2018, e ter tirado nota acima de zero na prova de redação. É importante lembrar que o edital do SISU permite que os candidatos se inscrevam em até duas opções de vaga. Se o aluno passar em ambas as vagas, deverá optar por uma delas. A primeira edição do SISU 2019 vai ter uma única chamada regular e o resultado vai ser divulgado no dia 28 de janeiro. Lembrando que, além de concorrer às vagas do SISU, os participantes do Enem podem concorrer a bolsas em instituições privadas pelo programa Universidade para Todos, o Prouni, e participar do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Reportagem, Cíntia Moreira. Lei aprovada na Câmara, que garante o uso de incentivos fiscais em três regiões, depende de sanção presidencial. Mais detalhes com o repórter Tiago Marcolini. Parlamentares da Câmara dos Deputados defendem que o projeto de Lei 10.160 de 2018, que concede benefícios fiscais às regiões das superintendências da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste, seja sancionado pelo presidente Michel Temer ainda em 2018, em um dos principais benefícios concedidos. O PL garante até 2023 o prazo para que empresas das regiões das superintendências tenham direito à retenção de 30% do imposto de renda. Caso o projeto não seja sancionado, o prazo dos incentivos acabará no próximo dia 31. Para os deputados que defendem a proposta, a garantia dos incentivos fiscais é essencial para que empresas permaneçam principalmente nas regiões norte e nordeste do país em 2019. O deputado do Democratas pelo Amazonas, Pauderney Avelino, afirma que o desenvolvimento das regiões depende de investimentos para gerar emprego e renda. Os incentivos, eles representam uma capilaridade para a implantação de novas empresas, novos investimentos nas regiões norte e nordeste do país e funciona como forma de atrativo, ou seja, são regiões descentralizadas e que precisam ter um atrativo para novos negócios. O Amazonas é o estado que mais se destaca na região norte quando o assunto é incentivo fiscal. De acordo com a Sudam, entre 2015 e 2017, 133 empresas foram atraídas ou se mantiveram no estado. Dessa forma, os benefícios passaram dos R$ 3 bilhões e foram gerados ou mantidos mais de 290 mil empregos. Para o superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, a sanção presidencial ainda este ano é importante para as empresas que pretendem se instalar nas regiões começar em 2019 com segurança jurídica. Foi fundamental essa aprovação ainda em 2018, essa não sanção este ano e uma insegurança jurídica dos projetos que nós estamos tramitando e vários projetos entraram ainda neste final de ano, tanto na Sudam quanto na Sudene, por conta da não certeza da prorrogação. Então é importante que seja sancionado ainda este ano e a gente está agora bem ansioso, mas temos certeza que o presidente vai aprovar isso ainda este ano. Nos últimos três anos, mais de 450 mil empregos foram gerados ou mantidos na região norte, o que ocasionou mais de R$ 5 bilhões em benefícios. Atualmente, são mais de 800 empresas com projetos ativos. Reportagem, Tiago Marcolino. Rio Esportivo Clubes cariocas conhecem seus adversários em competições sul-americanas. Quer saber os detalhes? Claro que os meninos já estão por aqui para conversar com a gente. Adriano Dias e Mirosmar Salles contem tudo para a gente. Verdade, pode deixar Adriano. Bom dia para você. Bom dia. Mais uma vez, né? Bom dia Vânia. Bom dia Mirosmar. Olá amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, né? Vamos falar do sorteio da Libertadores e também da definição dos confrontos da Sul-Americana. Pois é, o Flamengo, em comparação às últimas temporadas, pegou até um grupo, digamos, mais fácil. Já a gente levar em consideração as outras edições da Libertadores. Assim como neste ano, o Flamengo vai estar no grupo D. E nós dessa vez vai ter as companhias da LDU, do Equador, do Penharol, do Uruguai, que foi a cabeça de chave do Grupo 4, e um representante da Bolívia. Provavelmente pode ser ou o San José, de Oruros, ou também uma outra equipe boliviana que eu vou buscar agora aqui. Oriente Petroreiro, não? Não, não. Eu pensei que era o Oriente Petroreiro, mas na verdade não é. É uma outra equipe veruana que nunca disputou a Libertadores, por sinal. É da altitude ou fora da altitude? É fora da altitude. Na verdade, é a equipe do Royal Party. Royal Party, San José e Royal Party são essas duas equipes que... San José é da altitude? Não, é na região de Oruro, se não me falha a memória. Região de Oruro... Olha, você me lembra. Porque na Bolívia você pipaca, se é na altitude ou não. No limite, eu acho que chega próximo ao limite da altitude boliviana. Mas ainda assim, o Flamengo vai pegar muito pelas distâncias, pela distância que vai encarar. Vai pegar a altitude de Quito, é uma coisa inevitável. Vai pegar uma das tradições, uma das maiores camisas do futebol sul-americano, que é o Penharol. Mas ainda assim, se o Flamengo fizer um investimento bom no elenco, dá para chegar pelo menos em primeiro lugar. Sim, a obrigação do Flamengo é de ser primeiro colocado. Tudo bem, tem o Penharol no grupo, que é um pentacopeão de Libertadores. Mas, hoje em dia, o Penharol tem muito mais camisa do que futebol. Tanto que o futebol uruguai, em si, no retrospecto geral, contra o brasileiro, vem perdendo muito. Então, o Flamengo dá para ser primeiro colocado com sóbrios nesse grupo até. Sim. Até estou achando que está mais tranquilo que a comparação dessa Libertadores de 2018. Verdade. Vamos falar, então, rapidinho de Sul-Americana, antes de a gente abordar as questões dos clubes brasileiros, nessas duas importantes competições. O Fluminense vai jogar na Sul-Americana contra o Deputivo Antofagasta do Chile. E o Botafogo tem pela frente a equipe da Defensa e Justiça da Argentina. São duas equipes de pouca expressão do futebol sul-americano. Apesar do Depensa e Justiça já estar disputando com bastante frequência a Sul-Americana. Podemos dizer que, entre Fluminense e Botafogo, quem teve a situação mais tranquila? Fluminense. O adversário dele, o time chileno, é totalmente desconhecido do cenário internacional. Então, é uma novidade no cenário do tricolor das lãs lheiras. Só que, detalhe que o jogo primeiro é aqui no Rio, no Maracanã, e depois ele vai para o Chile. E o Botafogo vai pegar o Defensa e Justiça, que é considerado lá na Argentina, junto com o Atlético de Tucumã, a Chapecoense deles. Porque a Chapecoense aqui, né, vai subindo de divisão, divisão e está permanecendo ali firmemente na elite do futebol nacional, aqui no Brasil. É o mesmo caso de Defensa e Justiça e Atlético de Tucumã, que até está jogando Libertadores, né, no cenário argentino. E o Defensa e Justiça, para você ter uma ideia, fez uma campanha melhor que o Botafogo nessa Sul-Americana. Foi até as quartas-finais, o Botafogo caiu nas oitavas. É, podemos, nessa temporada, né, porque na temporada anterior, o Defensa e Justiça tinham eliminado o São Paulo e caiu diante da Chapecoense. Por incrível que pareça. Nos pênaltis. Nos pênaltis, é verdade. E vamos falar, então, do Brasil, voltando a falar de Libertadores, além do Flamengo e as outras equipes, eu acho que o São Paulo e o Internacional não tiveram muita sorte, né, já que caíram num grupo dificílimo. É, pode ter sorte se os dois passarem e tirar o campeão, o River Plate, não, na parte de grupos, só isso, se for em outro retrospecto, não. Mas o São Paulo em si tem que pensar primeiro no Talheres, né, o time argentino que está de volta a Libertadores, depois de muito tempo fora, né, ficou quase 10 anos na segunda divisão do futebol argentino e já no primeiro ano de volta elite do campeonato lá na Argentina, conseguiu uma vaga, pelo menos, na pré-Libertadores. É, e o São Paulo tem que, primeiramente, conseguir passar, além do Talheres, pela frente, a chave é até difícil, porque se o São Paulo passar pelo Talheres, vai pegar o vencedor de Independiente de Medellín da Colômbia e o Palestino do Chile. Acho que o Independiente que é o mais difícil ali, porque o Palestino em si não tem tanta força. É verdade. E aí, na fase de grupos, o Juntaria se juntou, esse Juntaria um Juntos é legal, né, e ficaria junto ao Internacional de Porto Alegre, o River Plate e também ali a Salima do Perus. Ali a Salima do Perus, que vem tendo muitas classificações, mas não pouco futebol para disputar o torneio sul-americano. E diante desse grupo, pouca sorte também. É, vai ser, talvez, o time que vai definir quem vai passar. Sim, e em relação ao, acho que o Cruzeiro pegou também um grupo bem tranquilo, né. Não, o Cruzeiro foi o mais tranquilo dos brasileiros. É, o grupo mais tranquilo, exatamente. Palmeiras, que foi o mais difícil, tendo o São Lourenço e o Júlio Barranquilha no seu grupo. Pois é, pegar aqui os adversários do Cruzeiro para a gente abordar, o Cruzeiro vai ter o Deportivo Lara da Venezuela. Que eu acho que é um dos adversários mais fáceis da Libertadores. Acho que o futebol venezuelano, todo mundo brasileiro quer. O futebol venezuelano é uma crise, né. Então, devido ao problema social e econômico que a Venezuela passa, também afeta o futebol lá. Não é à toa que todo mundo não tem poder de investimento, né, o time da Venezuela. E a maioria das vezes o Brasil, quando vai lá, ainda ajuda, né, o pessoal, a população da Venezuela. Ó, o Cruzeiro vai ter pela frente. Além, na verdade, não vai ser o Deportivo Lara. É o Zamora, junto com o Huracan da Argentina e o Emelec do Equador. Tirando a altitude equatoriana, é o grupo mais tranquilo que a equipe do Cruzeiro pode pegar, né. E engraçado que o Zamora, na primeira participação dele em Libertadores, pegou o Atlético Mineiro. Foi a primeira partida dele em Libertadores com o Atlético Mineiro. Na segunda participação, pega o Cruzeiro. Então, o time de Mineiro tá na vida, né, do Zamora. Pois é, o Palmeiras, você citou aí, o Palmeiras vai ter pela frente um confronto com o São Lourenço. Nada mais do que isso. Dois campeões de Libertadores. Vai ter também o Junior Barranquilla da Colômbia. Já tava no grupo viciando do Palmeiras, né, o Palmeiras ganhou na Colômbia e também no Brasil. Jogo mentiroso, porque o Junior jogou muito bem naquele dia, só pra gente deixar aqui. É, o Junior Barranquilla não vem tendo sorte com o Brasileiro, não. Exato. E também vai ter um adversário que vai sair do segundo confronto ali na segunda fase. Ainda não está definido. O Atlético Mineiro, a gente não abordou, vai estrear na primeira fase contra uma equipe uruguaia que vai entrar no grupo E. No grupo do Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai, Serro Portenho do Paraguai e também o Zamora da Venezuela. O Atlético Mineiro também se deu bem um pouco. Se fizer a sua parte, avança tranquilamente também. Então o Zamora tá no grupo do Atlético Mineiro ou do Cruzeiro? Se o Atlético Mineiro, não. Na verdade, quem vai estar na equipe do grupo do Cruzeiro é o Deportivo Lara. É que você já falou que o Deportivo Lara, na verdade, é o Zamora. Então foi isso que eu fiquei na dúvida. Exato. Aí o Zamora da Venezuela vai estar nesse grupo se o Atlético entrar junto com o Serro Portenho e o Nacional do Uruguai. Agora sim. Agora entendi. Então o Atlético Mineiro também tem um grupo com tradicionais. Tem que prestar atenção nisso, né? Porque a camisa tem, né? Mas vamos ver o futebol deles, né? Vamos lá. Pra fechar então, no grupo G, o Atlético Paranaense vai estar com o Boca Juniors, com George Wisman e Deportes Tolima. A altitude que é complicada e o Boca Juniors que é atual vice-campeão da Libertadores. Só isso. E o Grêmio vai estar no grupo H com a Universidade Católica do Chile, o Rosário Central da Argentina e o vencedor do terceiro confronto. Que curioso, o Grêmio vai pegar dois adversários que tiraram ele nessa década da Libertadores. A Universidade do Chile tirou em 2011 o Grêmio e também o Grêmio foi eliminado pelo Rosário Central em casa numa disputa em 2016. É isso. Agora vamos aguardar a Libertadores começar e todos os caminhos vão levar para Santiago que vai ser o palco da final única da Libertadores. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até lá, meninos. Até amanhã mesmo. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Justiça do Rio autoriza o Estado a vender a CEDAI. Governador eleito, Wilson Witzel, cria a pasta temporária para fazer transição da segurança pública do Rio de Janeiro. Conselho Nacional de Justiça pode discutir a proposta que regulamenta o auxílio moradia. Relatório mostra que 63% dos jovens com até 19 anos concluíram o ensino médio no Brasil. Califórnia é atingida por ondas gigantes. Chile vai organizar a cúpula do clima no ano que vem após desistência do Brasil. Grande Jornal Vinho Notícias. Apresentação Adriana Souza, Ivânia Barbosa, reportagem Cíntia Moreira, Marquesan Araújo, Tiago Marcolini e Mirosmar Salles, redação Adriano Dias e Bruna Moura, na técnica Clévia Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Vinho Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Analisando os Fatos. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de Credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.